No menu financeiro, submenu Anuidades, clique em Listar anuidades. Selecione uma ou mais anuidades e clique em Simular negociação. Em detalhes da simulação, é possível escolher a forma de pagamento, à vista ou parcelado, boleto ou cartão de crédito. Para fazer o pagamento, via cartão de crédito gere o boleto em parcela única e, posteriormente, acesse o link para simular o parcelamento no cartão.